De jogo, as outras duas mudanças ele fez obrigada por lesão. Vamos ver a bola que vem para a área, para esse desvio de cabeça. A bola vai para a linha de fundo. Olha a tentativa do passe lá para dentro da área. Chega de boa do Atibaia! Gol! O do Atibaia! Felipe Menezes! Falando aí na experiência dos jogadores do Atibaia, Felipe Menezes recebeu o passe! E livre dentro da área, bateu o cruzado, tirando a chance de defesa do Gabriel Gasparotto! Felipe Menezes, ex-Botafogo, Palmeiras, põe na rede! O árbitro autorizou. Vai para a bola, Rafael Costa levantou para a área, o desvio de cabeça foi muito de leve! Arnaço! Bessa! Maquele lead! Fora! Linda finalização! A bola passou, zoomindo à direita do gol do Gasparotto! Mas a cobrança joga a bola lá dentro da área. A tentativa do Luan bateu em cima do Gasparotto! Felipe Menezes engatilhou, bateu para o gol! E espalma Gasparotto! Pará, driblou, tocou para o Léo Castro. Lá vem o São Bernardo, cruzamento para o João Paulo, matou no peito, vem o chute para o gol! A bola passa à direita! Vem o São Bernardo, acelerou, olha o Gil, invadiu o Gil, cruzou o João Carlos! Gol! Um do São Bernardo! Na reta final do jogo, João Carlos, o centroavante que fez o gol da vitória no jogo de ida. Agora, está fazendo o gol da classificação do Tigre do ABC! Na jogada ali por dentro, e arrancada do Gil, que entrou no segundo tempo, Gil Notti! Foi no fundo! E aí rolou a bola para o João Carlos, e olha, tomou para o chão o Gil, não parou! 1. E aí E aí 3.